Salve galera do canal, estamos chegando para falar agora da terceira luta do card preliminar, tivemos essa luta aqui que está aparecendo na tela, Chris Gutierrez contra o Geraldo de Freitas, o brasileiro espartano, então foi uma luta muito boa, muito divertida, gostei muito aqui do combate, quero dar os parabéns aqui para o Geraldo de Freitas, ele lutou bem, fez uma boa luta e na minha opinião aqui eu não concordei aqui com o resultado, não é um garfo, não é um garfo esse resultado aqui, porque a gente teve um primeiro round ali onde o brasileiro na minha opinião venceu e tivemos um terceiro round onde aqueles chutes na perna ali por parte do Chris Gutierrez podem ter dado a vitória aí para o americano, agora o round que realmente decidiu tudo foi o round ali da meiuca, vou colocar algumas imagens aí do combate aí para a gente ir acompanhando enquanto eu comento, aquele segundo round o brasileiro estava vencendo até os minutos ali finais, mais ou menos três minutos e meio ali do segundo round, ele acaba caindo por baixo e aí o Gutierrez fica ali por cima, na visão dos jurados o Gutierrez fez o suficiente ali para ganhar aquele segundo round, o que eu discordo, para mim a vantagem que o brasileiro abriu na parte ali de trocação no início daquele segundo round, para mim foi o suficiente ali para ele ganhar aquele segundo round, então a minha pontuação aqui da luta seria 29 a 28 aqui para o brasileiro, para o brasileiro aqui o Geraldo de Freitas, eu não concordei tanto aqui com o resultado, mas eu não digo que essa luta aqui dá para a gente considerar assim que foi um garfo, porque realmente foram rounds apertados, principalmente ali o segundo e o terceiro, eu vou colocar na tela aqui como eu gosto sempre de fazer, os sites especializados, como vocês estão vendo aqui, a gente teve aí uma divisão aqui entre os sites, a maior parte concordando aqui comigo, dando vitória aqui para o Geraldo de Freitas, tivemos ali três sites dando inclusive um 30 a 27, que é um resultado aqui possível da gente ver, se a gente pegar ali em cima a gente tem os três árbitros que pontuaram a luta, a gente vê ali que tivemos dois árbitros dando 29 a 28 para o Gutierrez e teve um árbitro que chegou a dar 30 a 27 a favor ali do brasileiro, o que não é um resultado absurdo, também tivemos quatro sites ali dando 29 a 28 para o Geraldo de Freitas e apenas três sites dando vitória aqui do Gutierrez, então na minha opinião não é um garfo, como foi lá aquele do Massaranduba, onde depois de rever a luta, eu tive certeza que foi um garfo, nesse caso aqui eu ainda quero rever mais uma vez essa luta aqui para mim ter certeza realmente aqui que ela foi um garfo, mas analisando assim em cima da hora, sem rever, fazendo vídeo logo após aqui o evento para mim é um resultado que passa, passa, já que o segundo round ali foi bem apertado, então o Geraldo de Freitas aqui eu acho que ele poderia ter trocado de base em alguns momentos, ele estava recebendo muitos chutes ali nas pernas, ele continuava caminhando mesmo com a perna machucada, ele não trocou de base, mas o que a gente tem que destacar aqui do Espartano é a raça, cara, impressionante ali no final daquele terceiro round, mesmo com a perna machucada, cada chute ele caía, mesmo assim ele demonstrou muita raça, andou para frente e acertou golpes duros, a gente teve os dois lutadores ali terminando, caindo no final, olha essa cena aí, os dois caíram já que entrou o golpe do Espartano, entrou também o golpe ali do Gutierrez, então os dois se entregaram ao máximo aqui na luta, como eu falei, preciso rever essa luta aqui para mim tirar o meu veredito, mas analisando assim em cima da hora, para mim o resultado ideal seria a vitória aqui do brasileiro por 29 a 28, quero a opinião de vocês aí nos comentários, acharam que a luta foi garfo, acharam que não foi garfo, o brasileiro foi prejudicado ou não, comentem aí embaixo, deixa o like aí para ajudar o canal, também se inscreve, daqui a pouquinho eu volto aí para a gente falar de mais uma luta e os outros resultados vai ficar aqui ou aqui nesse cantinho aí na playlist, tá bom? Um grande abraço e até já!